Essa revisão, realizada por um cursinho preparatório, atraiu cerca de 3 mil candidatos. Para muitos, o mais difícil de vencer é a ansiedade. Muita ansiedade. Eu tenho um problema sério, assim, não consigo comer direito, não consigo dormir direito. Só preocupada, né, achando que não estudei tudo e falta alguma coisa para estudar. Vale então mais um conselho de mestre. O máximo que você deve fazer, no caso, é uma revisão rápida, ampaçã, de passagem, por tópicos, mas nada de estudar intensamente até tarde da noite. O concurso do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí é o maior da história do Estado em número de vagas ofertadas. Só para médicos, são 172 em 38 especialidades. Mas o cargo mais disputado é o de assistente administrativo, concentrando cerca de 40 mil concorrentes. Praticamente, metade dos inscritos. Adele veio de Fortaleza disputar uma das sete vagas para fonoaudiólogo. A estabilidade, até porque é um emprego federal, então, para a gente, assim, é uma oportunidade muito boa. A expectativa dos candidatos também é sentida pela população, que aguarda há mais de 20 anos para ver o Hospital Universitário funcionando plenamente. O HU foi aberto em novembro do ano passado. Desde então, o atendimento vem sendo realizado por profissionais aprovados em um teste seletivo. Mas é este concurso que vai garantir a permanência definitiva. O hospital conta com 54 consultórios, 214 leitos para internação com capacidade para 3 ou 5 pessoas cada. São 10 salas só para cirurgia de alta complexidade. Um investimento de 80 milhões de reais.